Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de cinemática vetorial e composição de movimento. Eu vou fazer agora um exercício de composição de movimento. A questão diz assim, a correnteza de um rio tem velocidade v em relação ao solo. Um nadador que desenvolve uma velocidade de 3v sobre 2 em relação à correnteza deve atravessar o rio perpendicularmente à velocidade da correnteza. Sua velocidade em relação à margem será? Então, nesse tipo de questão, a gente tem que ter muito cuidado, pois o referencial em que a velocidade está acontecendo vai ser muito importante. Ele falou o seguinte, que a correnteza do rio tem uma velocidade v em relação ao solo. Então, imagina a seguinte situação. Eu tenho lá o meu rio, o solo é a margem, lógico, e para cá, vamos botar aqui, para cá eu tenho a velocidade do rio. Beleza? Aí, olha o que ele falou. Eu vou mudar até de cor. Que o nadador tem uma velocidade de 3v sobre 2 em relação à correnteza. Então, cara, você pode pensar que a velocidade do nadador é em relação à correnteza. Então, é essa aqui que vai ser a velocidade do nadador. E olha a pergunta. Ele quer a sua velocidade em relação à margem. Ou seja, ele quer exatamente que a gente determine essa velocidade aqui. Entendeu? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte. Isso aqui é um triângulo retângulo. Então, eu posso dizer que vn² é igual a vr² mais v², que vai ser a velocidade que a gente vai descobrir. Então, fica assim. Velocidade do nadador. 3v sobre 2² é igual à velocidade do rio, que é v, mais essa velocidade que ele quer que a gente descubra. Também ao quadrado. Isso aqui vai dar 9v² sobre 4, porque todos os termos vão ao quadrado. Menos v² vai ser igual a esse v². Então, eu posso dizer que o v² vai ser... O MMC entre 4 e 1 é 4. Então, aqui vai ser 9v² menos 4 divididos por 1 dá 4. Então, aqui vai ser 4v². Então, v vai ser raiz quadrada de 5v² divididos por 4, não é? 9 menos 4 dá 5. Extraindo a raiz quadrada disso aqui, a gente chega à conclusão que isso aqui vai ser o quê? v sobre 2 raiz de 5. V sobre 2 raiz de 5 vai estar na letra D a resposta. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Tchau. Tchau.